O suíço tem o relógio, mas o brasileiro tem o tempo. O que é melhor, você ter o tempo ou ter o relógio? O que é melhor? O meu pai me levou numa falésia quando eu era menino, na Suíça. E eu estava lá criança, eu tinha uns oito, nove anos. Eu sei que umas noites depois eu passei a sonhar que eu estava nesse lugar e flutuando, abrindo os braços e flutuando. Aconteceu isso, eu fui atraído para o subconsciente. O voo é uma coisa mágica, um pouco inexplicável, não tem nem palavras. O ser humano começou a voar livre recentemente, é muito recente, na década de 70. O homem se transforma em pássaro. Nasci na Suíça, eu saí de lá e eu descobri que o mundo não era só a Europa, não era só a Suíça, não era só o frio. Aí com 18 anos eu me aventurei e cheguei nas Américas, cheguei no Caribe, com sempre o desejo de conhecer o Brasil. E foi justamente nessa época que sentou uma pessoa na mesa onde a gente estava e que depositou em cima da mesa uma mochila. E uma mochila, um formato um pouco diferente, umas cores vivas. E claro que todo mundo perguntou, e aí, o que é isso aí? Pela primeira vez eu escutei o nome. Esse aí, senhores, se chama parapente. O dia seguinte a gente já inflou pela primeira vez esse tal de parapente. De imediato eu fui um canto, né? E eu botei na minha cabeça que eu tinha que voltar na Suíça para entrar na escola e começar essa nova atividade. O inverno estava voltando lá, né? E eu consegui comprar um parapente novo. Comprei esse parapente e resolvi viajar, né? E nós pegamos o avião e chegamos no Rio de Janeiro. E aí começou essa grande aventura. E também, claro, que rolou um clima para mim que era muito empolgante, porque voando de parapente, né? Sendo o primeiro. E no meio das asas deltas, já amizade lá, rapidamente fiz amizade. Isso me deu uma profissão aqui no Brasil, né? Alguém me falou da Praia de Cana Quebrada. E cheguei em Cana Quebrada. Quando eu cheguei aqui, foi uma revelação. Vila de pescador, era um lugar de areia, bastante selvagem ainda, né? Até a década de 80, ou mesmo final de 80, mal rolava dinheiro aqui dentro. Então tinha uma certa pureza aqui, né? Tinha uma certa inocência. Os nativos eram muito acolhedores. Mas é isso uma energia que eu senti, claro. É ser um lugar que sempre atraiu muitos viajantes. Em 1988, eu realmente fiz o primeiro voo aqui em Cana Quebrada. E eu senti que era um lugar bom para voar, só que, claro, era na época de pura areia. Tu decolava na areia mesmo. Mas eu senti que tinha um certo potencial, né? O tipo de voo que eu pratico aqui é tão relaxado e divertido. É um lugar muito social da voo. Você chega, você sai de novo, você voa lá, você joga com os outros, com o terreno, você vai para as ruas. Nós voamos aqui, geralmente, com o vento de mais de 30 por hora. Esse é o nosso dia a dia. E também nós temos muita regularidade. Todos os dias estamos aqui, de segunda a segunda. A extensão do voo é de um quilômetro, de uma ponta para a outra. Quando a condição está muito boa, a gente alcança 100 metros de altura. Esse lugar foi desenhado para voar. Extraordinário. O cheroz definitivamente encontrou seu pequeno paradigma. Ele tem 30 anos aqui e ele é a pessoa mais feliz que eu já vi, eu acho. Como você veio parar aqui, você que nasceu na Suíça? De um eu não parei. De um eu estou aí nas atividades. Tem uma frase que diz que ninguém é profeta no seu país. Eu consegui ser um pouco profeta aqui no Brasil. E voar é preciso. Antigamente, navegar é preciso. Mas eu digo para todos aí, vá fazer uma vez um voo livre, que seja de asa, que seja de parapente, para ver a maravilha que é de se transformar uma vez na vida em pássaro. E aí E aí